É... Oi gente, eu sou o Cavalho Polvo das Notícias, e se você não quiser escutar esse aviso super importante, pule para este tempo. O Otávio tentou fazer uma animação, só que pra ele não consegue, porque ele é o relaxado do cacete. Então, é... Ele tentou, tá? E chega de reclamar aí nos comentários, porque ele não tá aguentando mais. E, é... Tem muita gente reclamando que o vídeo é pequeno, que não tem graça, e... E... O Otávio não tá gostando. E... Se vocês não gostarem, só vocês não assistiram o Otávio. Simples. Não precisa. Não precisa ficar reclamando. Então... Né? Tá tudo certo, então? Então... Assiste aí essa tal animação que o Otávio fala, né? Ai, que relaxado da porra. Será que eu vou ter que te excluir, só por causa disso? Ah... Não tem escolha. Eu vou ter que usar isso. Ha ha ha! O que você pensa que vai fazer? Ei? Ser apenas uma B-Box fraca, igualzinho a mim, só que eu sou mais forte do que você! Ah, droga! O que eu vou fazer? Já que eu sou igualzinho a ele... Ele pode pensar as mesmas coisas do que eu. Hum... Então eu vou ter que usar um ataque que ele não saiba que eu tenho esse ataque. Hum... Tive uma ideia. Olha aqui, seu besta! Eu tenho um ataque aqui que você não tem. Eu sei que a gente é igual, mas você não tem esse ataque, porque eu sou a única B-Box que tem esse ataque. O meu poder secreto é o... perfurador de ogro. O que? Impossível! Eu... Eu achava que você não tinha esse ataque. Ah... Eu vou te matar! Ah, então vem, Baitula! Vem, Baitula! Não, não! Vou te quebrar na torrada! Vem, Baitula! Vem, Baitula! Vem, Baitula! Ah, quer saber? Eu tô indo embora. Eu acho que essa furadeira tá muito afiada. Não, não, não! Não, meu B-Box puto! Não, não! 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 Amigos, eu vou salvar vocês. Tchau, 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 tchau!